Bom rapaziada, começando esse vídeo aqui hoje, mano, de uma forma meio aleatória, tá ligado, porque, mano, hoje eu vim aqui na casa da Ana Júlia, pra quem não conhece a Ana Júlia, mano, eu vou tá deixando uma foto dela aí pra vocês relembrar, e mano, ela tá tendo um rolinho convitinho, tá ligado, mano, e assim, eu tenho certeza que os dois tão se gostando, ele tá gostando dela, ela tá gostando dele, mas nada se assume, tá ligado, é porque eu e a Letícia no começo de tudo, mano, ninguém se assumia nada, ninguém falava nada, mas, tipo, todo mundo já sabia o que tava acontecendo, tá ligado, já peço perdão, rapaziada, por essa voz aqui, mano, que aconteceu um acidente, sabe, peguei um resfriado, não é porque eu fui no show e fiquei gritando igual um louco, tá, não, é pra disso, é por causa do clima, sabe, o clima aqui em Londrina tá muito, né, como vocês podem ver, tá muito, sabe, estranho, né, tô zoando, rapaziada, é porque, por causa do show, tá ligado, fui no show, acabei gritando demais, não deu muito bom, porque, como vocês podem ver, eu tô sem voz, mas, mano, esse vídeo de hoje, aguardem aí, que vocês vão entender tudinho, o que que vai acontecer, conhece essa casa aqui, tropa? Conhece essa casa, oi! Oi, você foi o meu primeiro, mano, rapaz, você foi a primeira pessoa a chegar, nunca vi, você é sempre o seu primeiro? Não, você nunca é o primeiro, parece mentiroso. Não, acho que eu sou, tá bem? Você tá bem, você tá bem, tá bem. E aí, como é que foi o show? Ô, gente, a Ana foi no show, no show que eu fui, que eu tô com a voz assim, ela tentou ir, tadinha, só que ela foi barrada. Eu não acredito, mas eu já tava com a impressão ruim, então já foi meio assim. Ela foi barrada, tá ligado, tadinha, não conseguiu entrar no show. Maiana, eu fui por você e foi muito bom, viu? Não quero saber do show. Juro por tudo, tropa, vocês podem dar risada às vezes aí, porque é o show do Lan Santana, mas, mano, pensa no show pica, velho. É que, tipo assim, era meu sonho no show do Lan Santana. E eu queria muito ir, muito. Muito bom, mano. Mano, foi muito legal, eu fui por você, eu fui por você, eu curti bastante, gritei, eita, pegou pra autora lá. Mas, amigo, enfim, deixa eu te falar, você é assim primeiro, do nada, mais cedo, bem mais cedo do que o Comandante? É porque, tipo assim, hoje a rapaziada aqui já tá sabendo tudo pelo título do vídeo, tá ligado? Aham. Mas... Eu tô sabendo de nada. Mas você vai ficar sabendo agora. O que que é? O Vitinho, eu tenho certeza que o Vitinho tá gostando muito de você. Bom, é o que a gente acha, né? Então, e você, eu acho que você também tá gostando dele, né? Ah, mano. Sabe aquele emoji assim, ó? Aham, sei. Tropa, é igualzinho eu e a Letícia no começo de tudo, mas igual eu falei pra vocês. Ninguém falava nada, mas, tipo assim, já tava quase morando junto. Foi quase grudada, grudando. Tudo, tudo, tudo que ia fazer era tudo junto. Mas você quer fazer. Ó, eu tive a ideia aqui, é uma ideia meio maluca, porque eu tenho certeza que o Vitinho vai dar uma surtada comigo. É, você faz toda meio maluca, né? É uma novidade. Então, o Vitinho, como é assim, ele é todo louco da cabeça e tal, mas eu tô meio assim, Tropa, porque é o seguinte, o Vitinho é meio descontrolável, tá ligado? Só que o Vitinho, ele é tipo assim, ele às vezes vai muito rápido, né? Às vezes ele vai muito devagar. Não precisa. Daí como que vai saber? Não precisa estar falando. Não, não precisa estar falando. Não, não precisa. Não, não sei. No começo, sabe? Às vezes eu falo, calma, Vitinho, né? Mas aí ele vai mais lento aí, vai pior ainda. A gente não sabe. Vitinho, eu tô achando que tá faltando atitude, hein? O que você tá achando, Tropa? Eu tô achando que tá faltando atitude do Vitinho. Eu também acho, porque tipo, ele não sabe e não tem certo. Sei lá, ele é doido. Então. Nem quero saber, ele não quer. Nem quero saber, não quer não. Hoje eu quero fazer um vídeo, tipo, não testando ele. Hoje é irritando mesmo, essa que é a palavra. Irritando mesmo? Tipo assim, ó, você vai ligar pra ele ou ele já vai vir aqui hoje, não sei. Ele já vai vir aqui hoje. Então, ó, aproveitar, aí eu já fico aqui. Só que daí eu vou ficar, tipo, ele já vai estranhar a hora que ele chegar e ver que eu tô, tipo, só eu aqui já. E você, é comigo. Ele já vai estranhar, tipo, só eu e você aqui. Né, Leti, você tá aqui, né? Ninguém. Você tá aqui, quem tá aí? Sozinha? A mãe. A tia tá aí, tá lá, tá lá. Mãe, não é que pra ela subir, pra daí ficar mais... É, boa, Arir. Negócio, negócio. Negócio, negócio. Negócio, negócio, né? Negócio. Negócio, negócio. Quer saber o que ele quer também? Então, rapaziada, é o seguinte, mano, já vão se inscrever no canal, deixando muito like, fechou? Meta de like nesse vídeo, 10 e 1 like. E, mano, tropa, eu quero escolher um dia, mano, pra escolher, sei lá, uns 5, 10 seguidores meus inscritos, pra passar um dia com a gente, né, Ana? Nossa, é massa. Imagina, tipo assim, escolher umas 10 pessoas. Eu acho que, tipo, em nossa vida, gente, é correria, não parece. É, é doideira. Vocês iam ver como que era, mano. É doideira, mano. E até vai escola, eu tô com fio. É, não, vocês iam acompanhar de pertinho, vocês iam ver que o bagulho é doido mesmo, mano. Não para. Mano, mano, chamar, tipo, imagina, todo mundo aqui, piscinona. Rapaz, ia ser uma bagunça. Então é isso, um dia eu quero escolher aqui alguns inscritos meus, pra passar um dia com a gente. Então, você pode ser o sortudo da vez. Se você tá assistindo esse vídeo, se inscreve, que pode ser você que vai estar aqui com a gente, fechou? E, Ana, é o seguinte, então. Manda. Bora lá. A gente vai esperar o Vitinho chegar. E a gente vai, eu vou ficar dando em cima de você na frente dele. E eu também, né? É, você me ajuda. Tipo, eu boto louco, tipo, é porque é muito nerd. É, isso! Isso aí, ó. É verdade isso. Vai testar ele mesmo, entendeu? Vai ver o que é a reação dele. É, tipo assim, o que ele vai falar, se ele vai ficar puto. Eu acho que ele vai vir pra cima de mim, né? Eu acho que ele vai vir pra cima de mim, mas depois que estoura ele... Já era, acabou. Mas então é isso. Topa comigo? Topa. Bora. Bora ver o que vai dar isso aí? Vai dar ruim. Porque, Ana, eu acho que você também tá curiosa pra saber qual foi a reação dele, né? Eu tô curiosa, mas eu tô querendo. Eu não ia fazer, não. Mas então é isso. Bora lá, rapaziada. Acompanha esse vídeo até o final, mano. Que vocês vão ver e saber de tudinho o que vai acontecer aqui. Gente, eu... Chegou. Ô, Ana, ó. Você filma lá certinho, tipo, tenta ficar com o maço, com a câmera baixinha, assim, sabe? Aí, tipo assim, eu vou deixar a câmera no jeito e vou ficar sentado. Aí, tipo, você já vem, já senta meio que do meu lado, sabe? Tá arrombando o que eu queria. E, ó, eu vou deixar ele na frente, tipo, pra ele ter a primeira reação. Aí, eu vou pegar e falar, vai, Ana. Continua, sei lá, estourando as pequenas costas, sei lá. Vai, Ana, grava, grava. Oi, tô indo. Tô indo, calma. Estava lá em cima. Bento. Nossa, pra que isso que é uma campainha, gente? É, é enorme. É, que eu sei que é um minuto. Oi. Vem. Vem. O que é que você tá falando? Isso, tira essa lata. Cadê? Não, é o... O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? É, eu vou mais cedo, eu avisei. Vem, tá lá. Você dormiu comigo, filho? Bom. Bom. Vem. O que você tá fazendo aqui? Você tá, é... Vem, quer, no negócio? É aqui, ó. Tipo, vem aqui ver. É muito legal. Sabe aí, Ana, que eu... É que legal, gente. Vai ser mesmo, hein? Vem, tipo, assim, ó. Ai, ai, mas não vai apertar tanto. Não, mas eu tô... Aí, ó. Tá, Vinícius. Mano, pai, a senhora diz a pai, juro. Vou mandar pra ela. Vou mandar pra ela o quê? O quê? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Oxi. Pera, por quê? Pera aí, sabe o que é o bagulho? Vamos mandar direto, já. Não. O que é? Tipo, assim... Ah, sei lá, mas é muito lerto. Eu também acho, muito. Tem hora que eu peço de você ir mais ávido, só que você não vai. Não, tipo assim, é... Não, não nesse sentido, né? Óbvio. Mas, tipo, óbvio. Mas, sei lá, você é muito lerto. O que é isso? O que é que você tá... O quê? Segurando o braço. Nossa. Ficou banho? Também, né? Ficou banho. Ficou banho. Ficou banho ali. Não, não é. Tipo assim, velho. Você é tujurosa? Se você quiser até voltar a ver com a Leia, assim, tipo, sei lá, o outro menino que a Leia não tá mais junto, tá ligado? E assim, tem problema? É, tipo, muito lerto. E você e a Leia não sei porque vocês são lerto. Porque vocês são lerto. É, não. Tipo assim, eu e a Leia não sei lá, não deu certo. Aí, tipo assim, eu já tive que ir pra próxima já, que tá na pista também, tá ligado? Eu tô na pista. Você tá na pista. Eu tô, porque você é muito lerto, você não tá meninciativa. Você não consegue ver bem? Você quer o quê? A menina chamando você de poesão na frente. É? Tá doido? Tá doido. O quê? Primeiramente. Primeiramente, não tenho como de você ser lerto. Não, não é isso. Eu te respeito, é diferente. Eu tô indo devagar por causa de você. Isso eu não sei lá. Agora espera, você já falou, agora é pra gente falar. Mas eu pede que você... Tá, foda-se, não tô ligando pro que você vai falar agora. Bora, fala assim pra ela também. Ela falou que você também, seu merda. Você não tem moral, viado. Isso aí não é coisa de estúpido. Você é estúpido. É estúpido. Estúpido por ela. Nossa, viado. Olha, fazendo academia, Ana. Não, mas... Cochadinha, bicha. Galera, a gente sabe disso. Nego, eu tenho... Por que quando eu falei que ia contar pra ela, você mandou ficar quieto? E eu e a Letícia também. Tá, então deixa eu ligar pra ela aí. Tá bom, precisa, né? Então liga pra ela agora. Então liga agora pra ela pra ver se terminou mesmo. Vai lhe lhe agora. O assunto é de quem? Pega o seu próprio celular. O assunto é de quem? Não, agora o assunto é de vocês. Eu tô aqui fazendo o quê? Então vai, agora liga pra ela aí. Pra quem? Pra Letícia. Liga, viado. Pra que você é homem pra fazer isso agora, você vai ser homem de ligar de vídeo e ficar abraçado aí com ela agora. Vai ligar pra ela. Agora é ruim pra nós. Chino, homem pra você. Vai, agora vai. Você não é homem. Vai, agora liga. Qual foi a de menas? Que de menas? Liga logo, viado. Pai, você é muito doido. Eu não tenho crédito, Fih. Eu sou louco. Eu sou louco. Você é louco? Nossa, Jesus amado. Tô louco. Eu tô ficando louco. Você não tem iniciativa pras coisas, é sério. Me dá raiva disso. Aí, eu tentei a Letícia lá. Não, tá aí. Eu ligo. Pai, você não ajuda, tá meio imbecil. Enfim, culpa não é nossa, de verdade. Se você ficou chateado, me desculpa. Mas essa é a vida. Se um não dá valor, vai pro plano B. Se um não dá valor, vai pro plano B. Já vai mais de perna aberta pra ver se tinta. Jotão. Não faz o que quiser. Você é sombista. Ela já tá fazendo. Cusão, super cuzão. Vai, vai, demora. Vai, você chegar e fala, vem, super cuzão. Viado. Por que você tá saturação agora? Tio, eu tô com ele agora. Agora você tá meu pai. Não chega perto de ela, eu juro. Agora, na moral, acabou. Eu tinha uma consideração por você, agora eu não tenho mais. E eu tinha pra você... Tá, e eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Eu fui lá, vem cima da Letícia? Eu não dei em cima dela. Eu cheguei lá. E você também, irmão. Só não mandou o Henrique antes, parceiro. Eu não dei em cima dela. Eu não dei em cima dela. Eu tô pegando já, é diferente. Tá, tá, dá pra ver, mano. Tá. Você é broxa, não deu conta. Viado, isso não tem nada a ver. Você tem um amigo que faz isso. E você, você vai... Mano, nossa, que raiva. Ai, eu vou ver. Aí, aí, caída aí. Já, aqui estão me deixando... Ó, você consegue fazer isso aqui com ela? Faz aqui pra eu ver. Você é forte ou não? Faz aí, faz aí. Você não é homem? Você não é homem? Você não é de aguentar tudo? Você não dá conta? Viado, cala a boca, mano. Aí, eu fiz pra fazer treino de braço com ela, assim, ó. Viado, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Filho, já não recebeu o pai pra autorizar eu namorar com uma queda. É, pronto. Eu tô falando de... Você não manda nem nessa cueca freada tua, rapaz. Ah, que... Ativa, cala a boca. Que isso é, pegada? Ô, idiota. Vai, eu te juro, viado. Agravando. Vitor, vai, eu te juro. 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 Ô, moleque louco. Vitor, meu Deus. Ô, moleque louco, ele bate. Vitor, para! Calma. Ô, você tá doido. Meu Deus, hoje que ele tava... Ele bate. E aí, eu vi ele assim, ó. Grava aí, rapidão. Eu vi ele assim, ó. Eu vi ele assim, mostra aí. É, não, não. Para, não. Ele é só que é fofo. Eu mando isso aqui na mistela. Tá bom, né? Já paramos, já. Espera, qual que é a de menos? Bom, o povo falou que você ficar parando de tocar nos cabelos de boneco. Toda hora você vai esfregando... Ai, que bojo, menino! É que é muito grande, vai cair no meu olho. Toda hora você fica esfregando a mão nessa bucha aí, pelo amor de Deus. Não é bucha, não. Ai, eu consigo fazer. Vai de novo, menino. Vai ali, vai ali. Vamos ver, vai. Vamos ver, vamos ver. Ô, Vitrova, vocês conhecem o que eles temperam em um? O bucha é assim, ele tempera para os outros. Não, e hoje? Não, tá louco? E hoje? Tá, nega, mas na verdade, mano... Mas o que você tá fazendo aqui antes? Para isso mesmo. Cuidado, né? Ai, ai, eu idiota! Nossa, nega... Ai, eu que sou idiota? Não, eu percebi, já quando ele chegou... Era ver se você ia fazendo isso que o CC ia fazer o quê? Ia afogar o cedo, o copo d'água. E eu percebi, quando ele chegou, eu falei, nossa, hoje o Vitor tá tacado. Ele não tá bom dia. Aí, olha a minha linha dele. Tá meio vermelhinha, parece que eu não tenho mentira. Eu pensei que ele tava chorando, mas olha a ideia da vermelha. Olha, nega, mas é isso. É tipo assim, não, mas agora falando sério mesmo, nega. Vocês têm que agilizar as coisas, mano. Porque se não, vai chegar um gaviãozinho lá, vai passar a mão no sua periquitinha. Mas que porra é essa? Tipo assim, você é a periquitinha dele. Ah, tá. E o bichinho, entendeu? Então é isso. Ué, mas também você acha que não tem as... as vaquinhas? É que bom que é isso, né? Eu acho que não sou isso, não. Os cachorrinhos que vêm. Olha lá, pô, vai, bis... Vem que tá falando dos caras do avião. Boizinho, hein? Vem, vem. Ai, caramba. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve muito no canal. Deixa muito like se vocês querem que eu continue trolando o cabeça de boneca aqui, que é o Vitinho. E é facinho, gente, de estressar um dedo. Mano, facinho de estressar essa bicha, juro. Ah, mas você também tá jogando afugando agora. E aí, ia dar pelos pés, assim, ó. Segurando ele, afundando, tirando, afundando e tirando a piscina. É, é mesmo? É, é isso, negra. Obrigado, tá? Por me dar um soco na tela, imbecil. Obrigado, rasgou meu chinelo. Ah, lá vai. Não aguenta um minutinho de pressão. Mas então é isso, galera. Vou deixar o vídeo por aqui. Valeu, até a próxima, Erazinha. Boa noite. 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 Boa noite.